Um dos sentimentos mais complexos do coração e da consciência humana é o sentimento da culpa, quando o ser humano passa a movimentar-se com peso na consciência por algo que fez. A culpa, ela vem das mais variadas formas e dos mais variados jeitos, por exemplo, a culpa pode ser fruto de um erro, um erro cometido, você fez algo errado e por isso se sente culpado, mas a culpa também pode vir de uma falta de aceitação de perdão, é quando você já foi perdoado por algo que fez, mas continua se sentindo culpado. Mas a culpa também pode, em último lugar, ser fruto do narcisismo, fruto de nós acharmos que as expectativas que as pessoas têm sobre nós sempre precisam ser correspondidas e que quando você não consegue suprir a expectativa de alguém, a culpa vem tomar conta do seu coração, é porque você e eu às vezes pensamos que somos obrigados a suprir a expectativa de todo mundo e nos sentimos culpados quando falhamos com alguém. Pois bem, são os mais variados tipos de culpa, são as mais variadas formas de sentir-se culpado, mas eu não vim aqui trazer problemas para você, eu vim apresentar uma solução. Jesus Cristo é o fim das nossas culpas, ele levou na cruz todas as nossas culpas, de modo que eu e você não precisamos viver como gente culpada, mas como gente perdoada. Que o Senhor Jesus nos livre de nossas culpas e nos apresente o caminho da paz. Amém.